Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores, mais um vídeo começando aqui com apoio da Paraflu, pneufrio.com, RSF, trilógio mecânico, estamos no Aras do IoT, hoje com o Porsche 911 GTS, motor 3.0, 6 cilindros, biturbão, quero saber o 0 a 100 dele e o 100 a 0, então vamos para a pista, com licença, e fui! Ops! Vamos botar no Sport Plus E eu vou dar o meu Drive Mode Apertar o botãozinho que dá potência extra Vamos ver se acontece alguma coisa Tudo resetado Deus do céu Meu Deus do céu Deus do céu A desfrenagem agora Mano, olha o que esse carro freia Mano, olha o que esse carro freia Véio Véio